Parece que não foram só os fãs que se incomodaram com o, digamos, rostinho inchado do Neymar. Quem mais se incomodou com o Neymar Ruchonchuto? Ele! O próprio. O próprio Neymar. Enche a tela com essa foto aqui do Neymar na festa do Romário. Ele apareceu cheinho. Sim, aí o pessoal começou a comentar. Ih, gente, o Neymar engordou. Aí ele correu pra academia depois que essa foto aí gerou comentários. Ele gerou comentário dentro e fora do Brasil, né? Virou, deu repercussão internacional às bochechas do Neymar. Ele mostrou que não vive só de festas. E publicou fotos fazendo exercícios e comendo salada. Olha lá, ó. Olha que delícia. Quer ver? Ele se incomoda muito com os comentários da internet. Será que é só pose isso aí, gente? Olha lá. Não é possível. Acertou! Tem um vídeo? Deixa eu ver o vídeo. Olha lá, dá uma olhada no vídeo. Esse é o vídeo? É, é um vídeo. É um vídeo pequeno mesmo. É só isso. Isso aí é um exercício da fratura dele. É um exercício que ele tá lá. Não, ele falou que voltou pra curar. Não, essa é a conversa. E agora há pouco ele admitiu estar acima do peso e mostrou o antigo tanquinho. Quer ver? Olha o que ele falou. Treininho de hoje finalizado. Acima do peso, beleza. Mais gordo? Acho que não. Caçarola. É, ele tá gordo, gente. Eu também vou reconhecer que eu tô acima do peso. É difícil eu reconhecer. Não, ele tá com a barriguinha saliente ali. Não é brincado ali, não. Ah, mas ele tá parado, né? Porque é por causa do joelho.